Tem bolo quentinho saindo no forno agora aqui na Bololô. São muitas opções para você se deliciar, não é mesmo Camila? Isso mesmo Bruna. São quantas opções em bolos caseiros? Nós temos mais de 20 opções dos bolos caseiros. Temos bolo de cenoura que sai bastante, a gente tem o milho cremoso, fubá com queijo e a nossa novidade que é o bolo paçoca para essa época do ano. E para quem quer colocar uma calda e deixar o bolo ainda mais gostoso, vocês colocam na hora? Temos várias opções e colocamos na hora. Para quem tem uma fé, se precisa de um bolo confeitado, vocês fazem? Fazemos também, temos algumas unidades disponíveis na loja, mas também fazemos sob encomenda do tamanho que o cliente quer. E cupcake e mini bolos também, né? Também, são uma delícia. São várias opções para você se deliciar aqui na Bololô. São três unidades em São José do Rio Preto, a gente está gravando em qual unidade? Essa aqui é a unidade do Vetoraz, Avenida Fortunato Ernesto Vetoraz, número 296, esquina com a rua Santa Paula. E o telefone? 3237-7758. Bololô, prova essa delícia. Vem pra cá!